E esse 12 vezes aqui? Cara, eu não sei, eu acho que tu ganhou 10 dólares aí. Será? Vê lá com o cara, olha lá. Você ganhou uma experiência. Olha a cara de tristeza dele. Não consigo ser rico na América. Café da manhã, voltando para casa. Um pouco de doce, um pouco de salgado. Infelizmente acabou a nossa estrada aqui nos Estados Unidos. A gente começou a comer todos os cafés da manhã. Só bem conceitual agora com esse porra aqui. Agora não tem mais dinheiro aí. Acabou, acabou o amor. Acabou o dinheiro, acabou o amor. E esse, cara? Tem granola aqui, olha. Esses ornol aí, coisa de 2 dólares. Cadê? Faça propaganda do mômade aí, olha. Esse é o cartão. Olha o número, inclusive, olha. É isso que eu vou falar aqui. A tela é, Zé, porra. Essa era a manhã americana. Tipo. Campeão do amor. O que é? Coca-Cola. Não tem mais bacon. Não tem mais ovos. Não tem mais pão. Não tem mais... Salsicha. Porra. Desgraça. Cito demais. Respirando. Mais uma rest area aí, olha. Pra quem não sabe Essa área aqui nos Estados Unidos É uma área de descanso Onde você pode ir no banheiro Algumas tem lugar pra dormir Aqui é os snacks Essa aqui é uma rest area Bem, bem basiquinha Tem umas rest area que tem McDonald's Burger King E aí diretor Vai ser o que? Eu queria um artigeratino lá Mas vai ser uns snacks Mas esse eu acho que não é o Acho que não Acho que esse aqui é o Água tônica Vou querer um negócio Então olha aí O Farley não aguentou Ele teve que vir no restaurante Brasileiro Comida diva Aqui nos Estados Unidos Camila Comida aqui E nem estão pagando nada Pra fazer propaganda deles Cara, assim Eu De boa Eu viveria 10 anos aqui Comendo As Axe Uma vez ou outra vai Agora Uma picanhazinha diferente Não é a mesma picanha do Brasil Deliciosa Melhor que eu já comi na vida Mas Há 10 dias comendo Junk food Chic filé Que boa Olha pra quem quer Uma conta no Banco do Brasil Tá aí Bebê América I used to have a job But I got laid off I used to have a wife But she said she had enough I used to have a car But it got repossessed It seemed the Lord A found someone He likes to test I've lost all A make or lose That's why I sing the blues I used to have a home But it burned to the ground Claro que a gente teve que Deixar o carro Eu entrei com o carro no Terminal errado Agora a gente tem que andar 75 quilômetros Até o próximo terminal Mas o carinha tá ajudando a gente aqui A gente tem que ter Terminal seco Não é ali não? Tem que ter Se inscreva no canal e ative o sinagre a cura e ative o sinagre. Vamos lá. 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 Vamos lá.